E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, tá se ajeitando, mas já balança que Eric hoje elogiou a balançada de cabeça, disse que era uma coisa muito interessante, muito única, só você consegue, tá vendo aí, tá vendo aí, agora, peraí, que o negócio tá sério aqui hoje, hoje a gente vai ter dica de cinema, hoje a gente vai ter um monte de coisa, o que mais? Tem roteiro aqui, lê pelo menos o roteiro, não sabe ler não, ele esqueceu como é que lê a parada, vai ter dica de cinema, vai ter clipe do Aquaman, vai ter Dragon Ball, tá sabendo do novo filme de Dragon Ball? Vai saber agora, tem também Big Bang Theory, vai acabar, meu Deus do céu, essa série, A décima segunda temporada vai ser a última, cara, cara, muito, muito boa a série, não, já assistiu? Não Eu, hein? Mas tudo bem, a gente vai mostrar aqui, algumas das pessoas que já passaram pela série, inclusive, tem um monte de defunto já, viu, por lá, um monte de defunto, agora, Janine, fala aí pro pessoal, onde é que você encontra todas essas informações durante a semana? No canal do YouTube, no canal do YouTube, onde é que tá o endereço? Aqui, tá a mão na minha cara mesmo? Então, você pode chegar lá e pode ficar sabendo de tudo que tá acontecendo nas nossas matérias, nesse link que tá aqui embaixo, e fazer o que? Curtir? Compartilhar, se inscrever, clica no sininho, desclica, e clica de novo Muito bem, e comenta, né? E comenta, nossas lives estão acontecendo aqui no Facebook, porque o YouTube tá meio devagar com a gente, né? Ele tá meio de mal conosco É, é, aí você assiste aqui a live, fica sabendo o que tá acontecendo e corre pra ver o resto das notícias lá no YouTube Esse retorno aqui foi sem querer, tá? Mas a gente já conceitou Ó, o Leonardo Dias Fernandes está assistindo e já falou aqui algumas coisas, deixa eu ler aqui Ele falou um pouquinho de coisa Então, um emoji Um emoji com os olhos no coraçãozinho aqui Colocou também Já me sinto aqui Ah! Ele já tá presente, eu acho que é isso que ele quer dizer Salve, salve, manda um salve pra ele Salve! Integrante novo aqui, ó É, tem também Ó, o Kleber, que tava falando com a gente agora no WhatsApp História super bonita, que depois vai fazer participação aqui no OptaGeek Tá dizendo aí Homem-Arena-Aria É ele, o Homem-Aranha É É Eu não sei se você sabia, mas não é mais o Peter Parker É o Kleber É o Kleber É o Kleber Lá de longe, assistindo a gente Quero mandar também um abraço pra toda a galera de cosplay aí Merlina Merlina, cadê Merlina? Já tá pra ir? Ah não, já já ela chega Já ela chega Leonardo Fala que a gente ajeitou a... Sim! Sim! A gente criou vergonha na cara e ajeitou A gente seguiu com um amigo dele aí, que eu não sei quem é Né? Mas o moleque que fez o meu hoje, moleque é bom, eu vou dar uma força a ele aí Chega um pouquinho mais pra perto, tá muito atrás A gente divide a bancada Assim tá parecendo que eu tô te excluindo da coisa Depois o povo vem reclamar comigo Pronto, tá melhor Sim! Aí o moleque que criou vergonha Isso! Aí eu vou dar uma força a ele aí, quem puder Diz aí o nome dele Da cidade da gente De Timbaúba É Vitor o nome dele Vitor É... O salãozinho dele é humilde Lá na rodoviária Não precisa dizer que é humilde não O cara tem talento e acabou É grau... Barbearia Grau e corte O moleque é bom É bom de verdade Vou lá, viu? Quero ver o milagre que ele vai fazer em mim Pode ter certeza Quero ver o milagre Pode ter certeza Agora vamos continuar aqui com os dois Pra poder começar que tem muita coisa pra aqui hoje O Léo tá dizendo Estou assistindo uma série muito boa Chamada Siren Siren Ou Sereia Ah, Sereias Já ouvi falar Já ouvi sim Eu vou assistir Não assisti ainda Mas já ouvi falar Já vi que vai ter mais Sereias nessa nova temporada Né? Mas não assisti ainda O Carlos que sempre tá participando Tá dizendo Boa noite Nerds e não nerds É, ele faltou fazer a vinheta Eu vi não foi E aí, pessoas e não pessoas Coisas e não coisas Coisas e não nerds Nerds e não nerds Agora começou pra valer Agora é oficial Agora vai Vamos juntos Bora simbora Você não tem medo Você não tem medo Eu adoro a abertura de variação Vamos continuar Vamos continuar Tá pauta Hoje existe pauta Ó É, hoje tem roteiro Ninguém tá vendo ainda Aí Aí Tá bom Vamos saber a surpresa Tá bom Tem que manter segredo Vamos lá Sigilo secreto Secretíssimo Segredo sagrado Secreto Toda vez me lembro De pernas pro ar Aquela menina falando isso Já viu de perna pro ar? Já um pouco Um pouco foi ótimo Essa de um pouco foi ótimo Deu certo Deu certo Bora, bora, bora Vamos lá Ó É Antes de começar Eu vou dizer que neste domingo Amanhã Peraí, aqui não Já, já fiz esse Vai, vai Amanhã Domingo Estaremos eu O Matheus Janine não vai O Bruno Felipe Muito bem Tá aprendendo Tá aprendendo Vai, continua Continua Vai, divulga O Bruno Felipe O Dinho E talvez o Eric Nós vamos estar aqui Ó No Animo OK Na cidade de Itambé Pra quem tiver aqui pertinho E quiser conferir um evento É Ir lá Encontrar a gente Ver tudo que está acontecendo Animo OK Na cidade de Itambé Janine não vai Mas eu vou, tá? Não vai Peraí o microfone novo Pra mostrar o pessoal Infelizmente Por motivos Maiores Maiores Coisas e não coisas Coisas geeks e não geeks Nerds e não nerds E não nerds Aí Tu não tá no nerd não Visse que tu sabe Tá assistindo Tá acompanhando um monte de coisa Quem falou Mirella Tá dizendo Tava louca pra ver Essa desenvoltura de Janine Olha Janine não Gigi Gigi É De Gigi É Tudo bem Mirella Um cheiro pra Laura Beijo Menina Que menina é aquela Laurinha vai tirar Vai, bota ali Bota lá O micro Microfone novo Microfone novo É Presente do Vânio José Vânio Rico Levita de Lima Quero muito agradecer A você e o presente Ó Sim Aí vai ter aí O Animoquei Nós vamos estar amanhã No Animoquei Lá na cidade de Itambé Quem quiser Vai Eu acho que o Itambéu é Pedras de Fogo Depende da onde você vai Da posição né É Então não sei se é Itambéu Pedras de Fogo Eu não sei Tem a principal Sabe qual é a principal da igreja Ela tá dizendo Obrigado amores Mirella Tá dizendo obrigado amores Obrigado a você que tá nos assistindo Minha filha E depois dá uma passadinha Se inscreve no canal Do Opta Geek No Youtube Divulga nós Divulga 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 Nós sim Porque tu já tá fazendo aqui Já ficassem em elenco mesmo Clica no sininho Diz Clica de novo Faz comentário É Vem essas coisas todas Não tem mais como fugir Sim Continuando Sim A gente tem também que dizer a você Que gosta de história em quadrinhos Que hoje foi ao ar Lá na Rede Globo de televisão Um especial sobre quadrinhos Que entrou uma galera Que já passou pelo Opta Geek Que você pode encontrar Todos eles Que estiveram lá Aqui O Tony Silas Eram Vilar Falou Com Odin Odin A Heloisa Pimentel Que eu quero mandar um abraço Todo especial pra Heloisa né Que me colocou no programa dela Na UPE Web Rádio Web UPE Isso Não me esqueço né É que agora ele lembrou Agora eu lembrei UPE Negócios Já tô íntimo É Heloisa Ele já tá vendo Já lembrou Nem conhece a Heloisa pessoalmente Já tá íntimo assim Já tá íntimo E também quero mandar um abraço Todo especial Pra outra pessoa que tava lá O Luciano Félix Do Vander O Eita foi muita gente viu Foi Quem mais Levi Levi Andrade Super especialista Em HQ Tem alguém ligando Mas não vou poder atender agora Por favor Se tiver assistindo a live Você Liga depois Não atendo agora não Não atendo não Deixa eu tocar Depois eu atendo Então Deve ser cobrança Deve ser cobrança Deve ser cobrança Eu tenho muitas cobranças na vida Então teve um monte de gente lá Muito boa Muito boa matéria Que toda a galera que a gente conhece Que já passou aqui no Havita Geek Que você pode conhecer mais a fundo né E também pode ver Como tá o cenário do quadrinho Fábio Paiva também Que vai ser Da minha equipe No jogo Mas depois a gente vai falar melhor Qual o jogo? O Rado Depois eu te explico O que aconteceu Aumentou a equipe É um negócio aí que aconteceu Quero mandar um abraço também pra Camila Vamos mandar E também quero mandar um abraço todo especial E dar uma dica a vocês Antes de começar o programa Você já viu que hoje tem coisa pra caramba Viu? Ao pessoal do Lâmina Selvagem Que encontra-se no Catarse Você que quiser conhecer a história desse herói Que é sobrevivente da Chacina da Candelária Você pode entrar lá no Catarse E pode curtir Pode fazer sua doação E terminar aí vendo E... Como é? Recebendo já garantindo a sua É Beleza? Daqui a pouco eu falo dos outros A partir de qualquer doação É Que você fizer Tá lá Você já garanta a sua É Dependendo do valor Você já sai com a revista Dependendo do valor Você vai sair com a revista e camisa Isso Revista, camisa e alguma outra coisa É E por aí vai É só você entrar lá É E o que é que tem Quem é Com a doação O que é que vai acontecer? Vai ter uma doação Vai para o IMIPE É Parte da doação Vai para o IMIPE Vai para o IMIPE Mandar um abraço todo especial Para o Adriano Já já a gente fala dos outros eventos Que nos convidaram Que a gente vai estar lá Porque tem a Neide Félix Que está fazendo assim Faz assim para ela também É assim, Janine Não é reglas, não É reglas, não É assim Então Janaína Janaína A Jana está dizendo É Janaína Santos está dizendo Boa noite Alguém está querendo muito Falar comigo Deixa eu ver quem é Deixa eu ver quem é Só um minuto Alô Vamos ver aqui Quem está falando Oi É É para tu, Janine Deixa eu passar aqui para ele Ele vai atender ali fora Enquanto eu vou Continuando aqui, tá Ele vai atender rapidinho Porque é uma emergência Mas enquanto Acontece Programar ao vivo Tem dessas coisas Então vamos lá Janaína Santos está dizendo Boa noite, amigo Boa noite, amiga Olha, vê só Eu queria agradecer muito A você, viu Jana Que está aqui sempre presente E dizer que eu não fui na casa da Camila Ver vocês Nesse último final de semana Porque Tive uns probleminhas Aqui Aí quando terminou Já estava tarde Eu não pude incomodar vocês O Léo está dizendo Quero uma camisa Dessas, viu Dessa daqui Do 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 Órbita Geek Ou do Lâmina Selvagem Me diz aí Se é do Órbita Geek Ou se é do Lâmina Selvagem Entendeu? Porque você tem que dizer Senão como é que eu vou adivinhar Sou do Órbita Geek Eu posso lidar Se for do Lâmina Selvagem Você tem que ir lá no No Catarse Fazer sua doação E garantir a sua Tem cada camisa do Lâmina Selvagem Incrível E eu já ganhei a minha Por quê? Porque eu já estou participando Dessa colaboração Tá bom? O Léo está dizendo Eu troco por cookies Esses cookies Que nunca chegam aqui Os cookies do Léo Nunca chegam aqui Assis Boa noite Assis já chega Dando risada Assis já chega Dando risada Mas o ídolo do Assis Está lá fora Atendendo o telefonema Já já volta Para a gente continuar O programa Porque ele é estrela Ele é estrela E as estrelas Agem desse jeito Elas entram e saem Do programa Quando ela quer Principalmente Programa ao vivo Né? Programa ao vivo Tem dessas coisas E ele está decidindo O que ele faz? Está se achando agora Está se achando agora Está por cima Né? Tem até fã-clube Né? Hoje O Eric passou por mim Na rua e fez assim Cara, estou gostando Da participação de Janine E eu está Né? Falou nada de mim Falou nada de mais Tá? Mas vai elogiou Janine Mas tudo bem Vamos lá Eu vou passar para vocês Um... Tem aqui, né? O trechinho do trailer De... O candidato honesto Se você lembra O ano passado Se eu não me engano Foi ano passado Eu sei que teve O primeiro filme Candidato honesto Que é um... Um filme com o Leandro Hassum Onde ele Vira candidato A presidência Tudo tal E termina preso Quem não assistiu ainda Já fica aí a dica Para você assistir E lógico, né? Lógico que eles não iam Deixar passar essa oportunidade De nessa época, né? De eleição Fazer justamente Uma paródia E botar no ar O candidato honesto 2 E é isso que a gente Vai falar agora Porque essa é a dica De cinema Eu quero agradecer A Espaço Z Que deu essa oportunidade De assistir esse filme E está passando aqui do lado Um trechinho Cobrindo a cara de Janine Que está voltando já Já sentou-se aqui Voltei, voltei Acho que dá para perceber O Assista já está rindo Assista já está rindo Já entra dando risada aqui E... O Léo está dizendo que A camisa é do Orbita A camisa é a do Orbita Tá? E o Assista está dizendo É uma lua cheia Tu... Acho que é contigo Sim, candidato honesto Candidato honesto O filme do Leandro Hassum Ele sai da cadeia E vai concorrer A presidência do Brasil Tá magro Né? Emagreceu na cadeia Teve toda aquela história E tal E o que é que acontece Por lá Janine? O que é que acontece Neste filme? Eu vou tirar Eu vou deixar tu aparecer Só enquanto tu fala Não, não Deixa passando o filme Não, é porque está sem som Eles estão nos escutando Sim Vai, está passando aí Por baixo desse balão E desse clipe Tem Janine aqui Falando do filme Fala do filme Janine Continuando Sim Janine não sabe fazer o trabalho dele Ele fez minha leitura um pouco lenta É, não fez leitura dinâmica Não, não Ainda bem que não é um telepronta Senão ele estava cagado Eita Eita No filme Olha, olha Está passando aí na sua tela Aí, aí Olha E lógico, né Para se proteger do vampiro Michel Temer Ele vai tentar se proteger Mas, cara Tem lava jato Tem a bagunça Tem a bagunça da política É Que é aquela coisa de É Dilma passa faixa Manda tomar cuidado com Michel Temer Cuidado com o vice E ele quer ser um candidato Honesto Aí tu imagina como deve ser Um honesto No meio daquelas coisas lá todas E que não tem, né E uma pergunta que não quer calar Será que ele vira presidente ou não? Ô, Janine Mas no trailer já entregou O quê? O trailer já entregou Que ele ganhou Fuleiragem doido No trailer tem ele recebendo a faixa de Dilma Tira, tira, tira Para ninguém Para não saber spoiler Mas o próprio trailer já deu spoiler Eu acho que não é spoiler a gente falar Que ele ganha eleição É Mas tem esse negócio aí Tem todas essas bagunças que ele falou Tem todos os candidatos ali representados Tem Bolsonaro Tem Marina Tem um monte de coisa Tem até a professora Helena de Carrossel Acabou a bonita É, só que ela no filme não é professora Helena de Carrossel Mas ela tá lá Mas ela é bonitinha demais Mas essa é a dica de cinema O candidato honesto Eu tô falando e digitando ao mesmo tempo Você consegue fazer isso? Não Eu consigo Então, o candidato honesto Super dica de cinema Vai no cinema curtir Faz aquela sessão pipoca Escurinho Tá grande Ar-condicionado Surround E quando terminar de assistir Entra na nossa live E começa a comentar É, e diz assim Valeu pela dica Isso, isso Gostei do filme Isso Não gostei do filme Porque você pode ter uma opinião contrária A nossa Eu não gostei de Melina Que ela tá fazendo uma live igual A Melina tá fazendo live agora não Ela tem que assistir primeiro a nossa Pra depois não assistir a dela É É, Melina Ah, Melina Vacilou, hein, mano Vacilou geral Ó Boa noite O Luiz José tá dizendo boa noite Boa Boa noite, Luiz Seja bem-vindo ao Orbita Geek Nosso canal do YouTube Mas as lives no Facebook Porque o YouTube Está vacilando com nós Eu falo espanhol muito bem Você fala espanhol? Não, não, não Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Então, ó Vê só Depois da dica do candidato honesto A gente foi convidado também Para o que, Janine? Ele Esteve na Globo Odin E que mandou uma mensagem para mim Eu tive a honra de receber uma mensagem do Odin Essa semana Dizendo que eu vou estar lá Ou eu chego Ou eu apareço Ou ele manda um raio acabar comigo Lá direto do A gente vai De Ragnarok Não Ragnarok Não, Ragnarok é o fim do mundo Direto de Asgard É, ele vai mandar um raio Diretamente da Baix Acabou-se comigo É, pega fogo e acaba com Não, mas peraí Se ele vai mandar um raio Se ele vai mandar um raio Quem produz o raio é Thor Não é Thor Então ele vai mandar É Zeus Zeus é da mitologia grega Mas quem trabalha com raio é Zeus Sim, Odin é Zeus Só que na mitologia nórdica É Zeus É Odin E para os gregos Odin é Zeus Entendeu agora? E Esqueci do nome de Zeus Em romano Na mitologia romana Mas que cada lugar Eles tem um nome aí Não, Zeus É Zeus pro romano Não Zeus é pros gregos Pros gregos Pros romanos É outro nome lá É Porque eu não sei o nome mais não Mas tudo bem É Vai ter a Feira Asgardiana Dia 1º de setembro E a gente vai estar lá E o Eric também vai estar lá E vai estar lá O Odin E vai estar o Levi E vai estar um monte de gente Vão fechar a Avenida Guararapes Das 10 horas da manhã Até sabe Deus que hora Para ter só nerdice naquele lugar Isso Vamos trazer o Galo da Madrugada De volta só de nerd A pauta Vamos continuar a pauta Espaço Sim Filmes Tipo O Aquaman Tu quer dizer Tu gosta do Aquaman? Eu gostava quando era menininho Quando era pequenininho Nunca fosse pequeno Mas tudo bem Aquaman O Aquaman Tá chegando na tela dos cinemas Tá bom? E o Aquaman Teve um trailer Trailer muito maneiro Muito bacana Muito bom Bota aí pra gente ver Não, mas o trailer que eu trouxe aqui agora É o trailer do Aquaman Só que uma outra versão É Olha só Esse canal É muito conhecido Justamente pela super criatividade deles E lançaram o Aquaman em 8 bits Sabe o que é 8 bits? 8 bits Esse desenho É aquele tipo de videogame bem antigo Tá ligado? Ah, sei Aí tá bem legal O que é que aconteceu? Tô trazendo aqui pra vocês Eu não gosto muito do Aquaman Porque pra mim ele só funciona na água Tá ligado? É Ele só funciona na água Na terra eu não vi muita habilidade pra ele não Só que na Liga da Justiça Eu gostei da versão dele Do Jason Momoa Aí tem aqui o trailer todinho aí Ele vai passando E eu gosto muito da musiquinha Eu não sei se tá dando pra vocês escutarem a musiquinha do trailer Tá não Eu vou botar aqui a musiquinha só um pouquinho Tá escutando? Não é legal? É porque fica um leque É um leque Aí não dá pra gente escutar a musiquinha virtual Pronto, agora eu gostava muito dessa musiquinha Tinha uma rádio Uma rádio web Tinha uma rádio web Que só passava essa musiquinha de 8 bits O tempo todo Eu ficava escutando por horas e horas e horas e horas E esquecia do tempo Tô ligado Mas é isso aí Eu vou colocar no canal do YouTube do Orbita Geek O link pra esse vídeo aí Pra você assistir esse trailer na versão 8 bits Cara, chegou uma pessoa aí Que tu conhece muito E que tu Dedei E que é teu fã Sala meu Deus Tem alguma coisa pra dizer a ele? Toda vez que tu chega aqui Que alguém te conhece Tu manda logo um recado Né? Mandei É Testar essa ferramenta Pra ver se não tinha nenhuma queim Conta ao povo o que aconteceu com o teu celular Por isso que as pessoas estão ligando pra mim Pra falar contigo Porque eu tô triste Ele tá triste? Tô Muito triste Eu ia ajeitar a carroça lá no quintal A carroça Calma Calma Explica que carroça é essa Pro pessoal não pensar que você voltou no tempo Eu ia ajeitar ver o irmão mais novo Não é ele É o meu irmão mais velho Por incrível que pareça É Olha só que lindo Deixou lá comigo lá no quintal Uma carroça com um som em cima Chamada Paredão Muita gente conhece Isso Aí eu fui Bastar pra limpar Aí engatei Na caminhonete Puxei Só que meu celular O meu celular Né Que já não era lá essas coisas Mas tava acessível Estava em cima da carroça Eu tirei de cima da carroça E botei De lado Em cima da minha Da De uma popzinha De uma moto Só que pela posição da moto Ele ficou meio inclinado Eu acho que tocou Vibrou alguma coisa Ele caiu Só que eu fui Botar a carroça de volta Depois de limpar do quintal Que eu não vi o celular Passei por cima Com o carro Há alguns minutos atrás Aí eu tô sem celular Aí eu estou se vendo de orelhão Isso Na hora do problema Quem tiver Meu WhatsApp Pode mandar Não mande Mande uma mensagem pra mim Ou se não Quem quiser falar comigo Ligue Que eu consigo Eu botei o meu chip No telefone da minha filha Ah tá Aí Coitada de Débora Beleza Deu certo Tá lá Agora Tadinha de Débora Se eu consigo Quem quiser fazer uma doação Né Quem quiser A gente faz a propaganda aqui Agora você não manda um não Não você manda dois Não A gente faz a propaganda aqui O meu também Vejo que tá cansado Quebrou Quebrou Mas é sério É sério Meu celular Eu tô muito triste Quebrou Perdi meu celular Doa dois Quem for doar Doa dois Quebrou meu Quebrou Vai Acidente também de trabalho Vamos continuar Ó Big Bang Theory Vai acabar Conhece Big Bang Theory Já ouvi muito falar Não tive tempo de assistir ainda Não Não teve tempo de assistir ainda Simplesmente pra quem não conhece É uma super série Que conta a história da vida de nerds 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 Que se relacionam Que se Eita calma Que se relacionam com não nerds Entendeu E você que é nerd Você vai se identificar muito com Sheldon e companhia Só existe há doze temporadas Quase Somente E tu não assistiu nenhuma Mas tudo bem A gente te Te perdoa É porque eu tô assistindo outras séries E não dá tempo não É A gente consegue entender isso E pra acabar de completar Eu tô sem internet em casa É É Se é clique Sem telefone Sem internet Se é algum Algum provedor de internet Não pode falar de algum provedor Porque aqui é clique ponto Ah é Se a clique quiser me ajudar Pronto Clique ponto com clique 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 Quiser me ajudar 3642 1158 Internet na sua casa de qualidade Pra você A distância de clique Eu já tenho ela né Ó o Carlos tá falando Melhor série do mundo Eu tinha preparado aqui o vídeo da abertura da série né Só que infelizmente o vídeo pelo que eu vi aqui não entrou Então a gente vai conversar da série Sem ter a abertura A abertura é uma música que é chiclete Tipo que fica No início o universo era Depois de milhões de... Ah cadê meu celular? Pega ali Ele esqueceu Né? Depois de... Não eu me lembro Depois de milhões de anos Passaram aí De repente A terra é esfriosa Eu vou botar pra tocar aqui Então Big Bang Theory conta a história de Sheldon Leonard E os outros dois lá O Raj e o... Eita Esqueci o nome do outro Do Raj e do... E o Wallowicz É porque eu esqueci o primeiro nome do Wallowicz Então Nesse meio tempo O Sheldon Que é um super nerd Ele conseguiu casar com a Amy É... O Leonard Conseguiu também O amor da sua vida Que é a... A... Kelly Coco Esqueci o nome dela Da personagem dela Mas tá bom Ó Aconteceu muita coisa Pra mostrar que os nerds Tão dominando o mundo A Janaína tá dizendo o que? Nione corta teu cabelo Igual o de Giannini Assim? Não Por que não? Não Porque eu não quero Qual é o preconceito Com o teu cabelo? E o assunto agora É Big Bang Theory É Big Bang Theory Ele traz o seguinte A seguinte proposta A mostrar que os nerds Podem se relacionar com não nerds E os geeks Com os não geeks E também Que a gente tá em expansão Com as coisas e não coisas Com as coisas e não coisas E nessa série Que infelizmente Tá acabando O elenco todo Já mostrou que não quer que acabe E tal E você precisa assistir Pra também dizer que não quer que acabe Né? Mas também pode dizer isso Desde já Pra você Que não assiste Eu vou mostrar Só um pouquinho De quem De famosão Já fez participação Nessa série Segura o queixo Tá? Agora eu vou botar as fotos E eu quero que você me diga Se você conhece a pessoa Antes ou não Você é de casa também Vamos lá Essas são Não Vou deixar sem o balão Só pra eu poder te ver Mais um pouquinho Vem mais pra cá Pra o povo te ver Enquanto tá passando Vamos lá Vamos lá Essa eu considero Uma participação De outro mundo Quem é essa pessoa Pra você? Quem tiver em casa Sabe quem é esse senhorzinho aí? Isso é a foto Da participação Desta pessoa Na série Big Bang Theory Vamos lá Quer alternativas? Não Primeiro tenta adivinhar Sem alternativas Vai Quem é esse senhorzinho? Não sei Não sabe Vamos lá Quer alternativas? Príncipe Charles Não Esse é o Príncipe Charles Meu Deus do céu Como tá ruim Então é Como ele tá velho Tá ruim aí Quer alternativa? Não E como é que tu vai adivinhar quem é? Não sei quem é não Mas tem que tentar adivinhar Vamos lá Primeira alternativa Esse cara é um astronauta Segunda alternativa Esse cara é um bombeiro Que salvou alguém no World Trade Center E terceira alternativa O médico que inventou a cirurgia cardíaca Pronto Agora lascou Vai chuta aí Ele pode ser Ó o cara tá dizendo ali O Carlos tá dizendo que O Howard é o primeiro nome Esqueci o nome do Howard Eu lembrei o pior que é o Wallowitz E esqueci do Howard É É Howard Wallowitz Então quem é esse senhorzinho Que fez esta participação? Deve ser um astronauta Poxa velho Tu leu em algum lugar Não Tu leu em algum lugar Ele deve ser o primeiro que pisou na lua Errou Por um pouquinho Ele é o segundo O cara que botou a bandeira Não O que botou a bandeira É o Neil Armstrong Que já é falecido Esse é o Buzz Arms Acho que é um negócio assim Que é o segundo cara pisar na lua Ele é a segunda pessoa pisar na lua Não que tenha muita gente que viva Ele deve ter dito aquela frase É o segundo passo para a humanidade É o segundo grande passo Você deve ter dito O que será que ele disse né O que será que ele disse Esse é o segundo grande passo da humanidade Mas é Aí o pessoal deve ter dito o que ele Porque do terceiro dia antes você vai ser porcaria É do terceiro dia antes daquele dia eu vou fazer uma ponte Teletransporte É Então pronto Esse Essa foi uma das grandes participações de Big Bang Theory Que é o segundo homem a pisar na lua E alguém falando ali Joselene Paula Joselene Joselene Eu só digo Joselene Eu estou lendo muito mal né E quem não sabe ler É Eu estou Ei estou aqui hein Boa noite povo lindo Boa noite Eu não vou É Fala É Fala Vou dizer nada não Né Eu sou lindo mesmo Até cagando Tá Que coisa feia Debra está mandando beijos Beijo Debra Beijo Sim quem ficou com raiva porque a gente não fala dele foi Vansan Ele não entra Né Ele nem fala Nem assiste Ele nem assiste Mas vamos mandar um abraço para ele Feliz aniversário Vansan Abraço para Alcinda Um abraço para Thiago Letícia Letícia E Bruno E Bruno Isso mesmo Estão logo ali E nós vamos lá Eu vou Eu vou Eu vou visitá-los em dezembro Pode ter certeza Ele já está se convidando Já me convidei Ele tem mais foto Pode ficar aqui Ariel e Arthur Ah é Ariel e Arthur Meus segundos filhos Meus segundos filhos Volta para cá Que ainda tem mais foto Ah tem mais coisa Vamos lá Vamos lá Pronto Este ao lado de Sheldon Fazendo esta Esta Caraca velho É o cara que fez Que fez aquele bicho lá no filme Eita Olha É com a mão aberta É assim É assim é É lá de Vida longa e próspera Isso ele é vulcano Olha o que você fazer Tu sabe fazer Eu sei também Eu sei também Eu sei também Eu sei também O nome dele não Você disse o nome dele Você disse o nome dele O personagem que ele fazia Senhor Spock Senhor Spock Ele não tinha sentimentos Não tinha sentimentos É Não tinha E é um dos melhores personagens de Star Trek até hoje É E eu esqueci o que eu estava procurando Eu lembrei agora Abertura de The Big Bang Theory É Tem que dizer assim né Porque senão meu professor Fernando Eita abraço pro Fernando do Café Mática Abraço também pro Vlad Abraço também pro Marcelo do Nerdezaria E porque Vlad é sócio dele Praticamente Vê se toca aqui E ele esquece Não, não esqueci não Era dance Ou tu canta ou tu bota o negócio Pronto Então esse aqui Você já aceitou É o Leonard Limoy Que é o senhor Spock De Star Trek Né Pronto Vamos lá Ele já já faleceu E esse aqui Não tem como não saber não Ah é Eu esqueci o nome dele Pô É um cara que Ele Na moral Ele foi Ele é um dos caras Né Ele é um dos caras Diz o nome dele Eu não sei o nome dele O maior QI da história Só perdeu pra mim Eu não sei o nome Eu esqueci Ele só perdeu no QI pra mim Esse aí É o Stephen Hawking Que após de muitos anos De trabalho Ai meu irmão de Tony Hawking É Esquadista É brincando É brincadeira Tony Hawking Foi ótimo Mas esse é o Stephen Hawking Uma das maiores mentes Maiores QIs Da história da terra Que tinha uma doença rara Né Que ia paralisando ele Até o final Nessa fase da vida Né Ele já estava em cima Da cadeira de rodas Com a voz Robótica E tal E cara Ele tinha um Não sei Não tem como colocar em palavras O que significa Esse homem pro mundo Não tem como colocar em palavras O que significa Esse homem pro mundo E ele Participou De Big Bang Theory Olha O Carlos Eu nunca sei dizer o sobrenome do Carlos Tu sabe dizer Diz aí o sobrenome dele Carlos Capauan Eu acho que é isso Capauan É o Obi-Wan não Aí Ele acertou Ele disse Ele foi um deus na terra O Stephen Hawking É porque pra o pessoal Chega com delay Aí depois que Giannini já Acertou aqui Quando eu digo Vocês ainda estão Recebendo a pergunta E tudo mais É isso tá contando Ainda demorando Mas ainda chega Não Isso é só pra mostrar o próximo Quem é o próximo Ou a próxima Ah cara Esse é massa também Eu sei que é não Ele também é do elenco Eu tô vendo de longe Ele também é do elenco De Star Trek Acertou Acertou Olha aí Quem é o Otanioni Você né Se quem tá perguntando Se eu já sei quem é Tudinho Que fui eu que escolhi As fotos Ah ele tá falando Acertou é o nome O Capauan Ah sim Capauan 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 Olha aí Tem um nome pesado Os Macapa Tem um nome pesado A pessoa Capauan Ele falou Falou meu nome certo Mas qual dos dois Carlos Eu ou ele Eu disse Eu Mas eu falei Mas eu sou bom Sim Esse cara aqui É mais um do elenco De Star Trek Se eu não me engano Ele também já faleceu O que tem também Ainda bem que a série Foi ao ar logo Começou logo Pra pegar essa galera Olha o Abajur Que era O Abajur dele É um Sabe de luz Se você ver É tudo de Star Wars Aí chega o cara De Star Trek Tá ligado Né Aí você vê ali Princesa Leia E tal E a série é muito Cheia de referência Desse tipo Aí o Sheldon Fala mal Cara Eu gosto demais Quando ele começa A questionar O novo Inclusive O Leonardo Limoy Ele passa Nessa No episódio O questionamento Do Sheldon Com o novo Senhor Spock Né Do Zachary King Sei lá E o antigo Que é com ele E o E o O Senhor Spock Também fez uma participação Dublando A consciência do Sheldon Que era um boneco Cara É muito bom Aquele episódio Muito bom Aquele episódio Teve uma vez Que eu comecei a assistir Uma maratona De Big Bang Theory O dia amanheceu E eu não percebi É Você quando se empolga Já A pessoa vai Você pensa que não Passa tudo Contigo quase sempre E que é um milagre Porque Janine Dorme Que só Um urso Invernando Né Pronto Vamos lá E Quem é esse aí Ah cara É essa daí Quem é essa É porque não dá Para tu ver direito Mas eu acho que Se você ver A cara dela A cara que tem A cavalo O rosto dela O rosto dela Falecida também É Vou deixar vocês discutirem Para ver Quem acertou O nome dele Eu digo que é Capauan Não é Capauan É o que? É Capau Capauan Vê Olha aí Vê agora quem é Quem é essa pessoa A primeira princesa Tempo Fantasia No ar É outra música É outra música É outra música Natal no tambiá Não Essa não Essa não foi Isso é o trauma Da minha vida A Cis deve estar assistindo Deve estar lembrando Disso agora É o trauma Vai, continua Vai, vai Sim Quem é essa? É a primeira princesa Leia Como é que tu sabe Não é sério Tu olhou alguma coisa aqui Eu deduzi Que tu já Só vem botando Mas o pior Que eu não escrevi Os nomes não Justamente pensando Que ele ia ver É É a Carrie Fisher Que é falecida Faleceu Do primeiro Star Wars Não, fez até o último agora E ela vai participar Do próximo filme Do Star Wars Morta mesmo Vamos fazer Ah, então ela faleceu Há pouco tempo Ela faleceu agora há pouco Você já assistiu O filme do Star Wars O novo? Não O novo O novo O oito agora O episódio oito Eles vão matar De Han Solo Não Que eles vão atrás De Han Solo Que eles vão atrás De Luke Pra ensinar A Rey A ser uma Jedi Não, não assisti Então nesse filme Acho que todo mundo Que já assistiu Nesse filme A nave explode E ela é jogada No meio do espaço Aí ela usa A força E volta pra dentro E ela termina E ela termina Toda Coisada lá No próximo filme Vão trazer ela de volta Em algumas cenas Pra justamente explicar Pai com esses fogos aí Ô Tá barulho danado Nesses fogos Tá doido Vai Continua Bora Sim então No filme Ela volta E no próximo filme No episódio 9 Ela vai voltar Pra eles concluírem A participação dela Essa é a Carrie Fisher Já vai pro outro Próximo Que eu acho que Não vai dar pra ver Quem é também Não Não tô nem vendo Quem é É um velhinho Não Tá então Vou pular esse Que eu não sei Quem é Vou pular Ninguém conhece esse Esse não tem nem Como saber Ninguém conhece Quem é esse Giannini É o cara que fez A DC E tu já tá Fez o que? Eu sabia Que ele ia cair Para trás Que pecado Foi o homem Que inventou a merda Ele é Ele que deu vida Aqueles desenhos Que não tinha valor Esse Esse aí Esse cara Em troca dos filmes Quando vieram Ah eu vou Foram tapear O momento é seu Eu não vou Vou tapear O velho Porque queriam comprar Né Eu acho que Eu esqueci o nome Daquela Do aquele negócio lá Para fazer os filmes Tirar do papel Para Como é o nome Daquela ideia Tirar Adaptas Isso Como é o nome Daquele negócio Que tu disse Que sai do desenho Para a vida real Live action Live action Isso Isso Eu esqueci a palavra Aí Vai que o momento é teu Aí ele foi E disse Eu faço Assino o contrato Você me dá A merreca de dinheiro Que vocês querem me dar Mas só com a condição Eu tenho que aparecer Em todos os filmes Ele tá certo Ou tá errado? Certo Muito bem Eu sou bom Eu sou bom Poxa Agora tu sabia Que ele tá passando Por vários problemas Pessoais Mas assim Porque Eu soube que ele Eu não sei se você sabe Ele não me contou Mas que ele estava Mal de saúde Não só mal de saúde Mas a filha dele Tá tentando dar golpe nele O assessor dele É Já teve Se minhas filhas Fizerem isso Olha Arranca Olha Tu com a idade dele Pô 90 e poucos anos Tu vai arrancar o que? Eu tenho forças E até o O cuidador dele Já foi denunciado Na polícia Porque tava machucando ele Maltratando ele E dizem que tudo isso Começa Com a denúncia E depois vai pro fundo Da gaveta Porque ninguém quer Que vire escândalo Mas se quiser Que eu vire esse cuidador E Me contrate Ligue pra mim Ligue pra mim Entre no Orbit da Geek Aí que eu vou bater lá Ligar para onde? Ligue pra mim Entre no Orbit da Geek Nós Um verso Eu falo fluentemente Glush Inclusive ele agora Não vai mais participar De nenhum evento Por causa dessas coisas aí É Triste né? É E tu já viu Porque toda vez que ele entrava Era uma parte engraçada No filme Geralmente era Não E tu já viu o pijama dele? Aí? Já Não, não, não Tô vendo Tinha atenção no pijama dele? Tem um Tem um símbolo Né? Do Quarteto Fantástico Pô E é Né? É Do quadro Número E tá Ó A gente tá vendo Se vai Né? Assistir Aos jovens titãs em ação E dizem né? Que tem uma participação Desta pessoa Aí você me pergunta Jovens titãs em ação Antonioni É da DC Que loucura é essa? Mas por que? É uma piada Ele diz assim Vim fazer minha participação Galera Peraí Peraí Não Você vai matar Nível não Tá ligado Tem que ter um momento De descontração Né? E dizem que foi ele mesmo Que participou Dan Amor Que isso Janinho Eu gosto dele Eu gosto muito dele Eu também gosto de Danilo Danilo é gente boa Ó Continua Então Antes de concluir A nossa Olha o Fernando Falei do Fernando aqui Agorinha Que é triste demais Acho que ele ainda tá vendo Aquela parte Que a gente tava falando Do Dos probleminhas Aí né? Com o Stan Lee Esse negócio de tá Pegando o Stan Lee De usando Do veinho Mas porque o Stan Lee É irmão de Bruce Lee Pô Aí Bora Continua Não Mas já acabou As participações De De The Big Bang Theater Tem agora Dragon Ball Pra gente comentar Mas antes O que? Não Vou falar dela Antes de falar De Dragon Ball Eu tenho que falar Pra vocês Da Expo H6 Fica aí Fica aí Que eu vou botar aqui de lado Vai Tcharam O que é isso aqui Janinho? É um cartaz É aqui Tá do lado errado É o lado de lá Isso É porque o meu melhor ângulo É esse Eu boto o órbito Aqui Todo pra lá Entendeu? É Eu sou meio que Hooli Glasses Hooli Glasses Tinha um ângulo Que ele só dava entrevista Naquele ângulo Porque ele achava Que era o melhor ângulo dele Besteira, né? Porque quem vai ver ele no show Vai ver de vários lados diferentes Vai ver o ângulo bom e o ruim E vai ver ele sentindo as dores Na barriga Aquelas dores de barriga dele Isso Fica comendo buchada Ele desiste, desiste Fica comendo buchada Sarapatel E fica assim É canto de cantar Vai Estamos aí Vai Pensando que tu é esse pagodeiro Que tem aqui no Brasil É O Fernando mesmo Se eu não me engano O Fernando Vovô amava a Hooli Glasses Olha E era mais vinil Vinil E fita E fita E fita E fita Ó Pleno auge do CD Que era O Fernandes E um Que rodava Era E que ele comprou Que ele Deu e prazer Ter ele mesmo Deu e prazer Ter ele mesmo Enquanto ninguém tinha Ele mandou trazer Pra ele Porque ele queria Sim, mas a gente não falou Da Expo HQ não Sim, sim A Expo HQ É o evento aqui de Timbaúba Que a gente vai estar participando Vai trazer pra vocês E quem tiver aqui de perto Que quiser participar É só vir De 17 a 23 de setembro Setembro Aqui no Museu de Timbaúba Então vai encontrar a gente Vai ter oficina Vai ter um monte de coisa É uma semana de evento Não tem como você não participar Não tem E vai ter doação Um quilo de alimento Você traz Que muita gente está precisando disso E a gente vai colaborar Vai colaborar O Fernando Batista Que está falando aqui É o Fernando do Cafémática Batista não, é Batista Batista eu disse É o Fernando do Cafémática Sabe, ó Vê, o canal dele é o Cafémática Cafémática Aí o que é que você entende Por Cafémática? Café Café E? Matemática Café com matemática, besta Eu sei, não Então Um café com matemática Ele dá aula de matemática Na internet É doido ou não é? E tomando café Tomando café Tomando café E o Fernando Ele é lá Se eu não me engano De Aqui da Uana Da onde? Aqui da Uana Não, não pense besteira não Olha o nome da cidade dele Onde é isso? Né? Aqui da Uana É lá Não, é bem longe Acho que é perto de Eu não sei Da Uana Eu não sei Mas passou na televisão Uma vez que teve Infelizmente uma enchente Que carregou tudo E o Fernando Não deve conhecer De buchada E muita gente De lado das bandas dele Tem nojo Uma coisa que eu gosto De buchada Eu gosto de comer até a linha É bom, né? É E o Carlos Capauan Capauan Faltou a participação De Steve Jobs Eu não consegui a foto Da participação De Steve Jobs Não consegui a foto Da participação Daquele cara Que é o cara mais rico Do mundo Não consegui Aí eu trouxe algumas só Que é pra mostrar A minha tristeza Eu e o Rui, cara Uma vez eu e o Rui Passou 3 horas e meia Só discutindo As loucuras do Sheldon Porque o Sheldon, cara Ele mede Até o lugar perfeito De se sentar no sofá É muito boa essa série Essa série é perfeita Se você não assistiu ainda Big Bang Theory Assista antes que acabe E depois que acabar também Ó Mas é bom que acabe logo Sabe por quê? Porque depois fica prolongando Demais a série Fica sem sentido, né? Como tem um monte de série Que já tá na hora de acabar Menos os Simpsons Sim, vamos lá Vamos lá Dragon Ball, Giannini Fala aí Que tua impressão Sobre Dragon Ball Tem assistido Até onde tu assistiu Qual o teu personagem preferido? Assisti, assisti E assisti muitos episódios Só que Devido ao correria Aí fui me afastando mais Da série em desenho Aí agora Aí apareceu Aí apareceu Terry Crew apareceu Apareceu Terry Crew apareceu aqui Aí Pra quem não conhece Terry Crew É o pai do Chris Pronto Aí apareceu Novas temporadas Eles foram evoluindo Evoluindo Aí eu não consegui Mas o Goku é É o mestre Goku é Goku É Goku Goku é Goku Ó, eu me lembro Que quando eu era menor, né? Passava na Globo Tinha a pausa Pra cantar a música Do Dragon Ball Se tava começando o episódio Todo mundo parava Pra cantar junto Eu lembro que eu desenho da cartolina Tô lembrando Eu vivia desenhando Ó, o Fernando tá dizendo Rapaz, aqui é nordestino Ah, eu esqueci Que ele tem sangue nordestino E o Fernando tá dizendo Buxada A gente come com farinha Já comeu cabeça de vaca? Não De vaca ainda não Agora Não Assim Eu já vi cabeça de bode Bode De carneiro É bom Eu não gostei não Miolo de carneiro É Bom demais Não, não, não Língua de boi Olha quem falou É Kaline Catlin Olá, boa noite Boa noite Olá, boa noite Kaline Catlin Sim Dragon Ball, cara Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball AF É Menino Que negócio bom, cara É massa, é massa Quem você acha que ganhava? É Dragon Ball Ou Thanos Contra Thanos Eita E ia ficar massa Porque Thanos tá com todas as joias agora, né? Uhum Aí Goku com aquele De sumir E a Gekidama? A Gekidama não dava tempo Nem dele juntar os poderes É É Porque eu É É É mesmo, né? Porque Thanos fazia assim Deixava todo mundo virar pó Como é que ele ia tirar o poder? Tá entendendo? E outra coisa Só se ele usasse Feito um filme que eu assisti Um desenho Não sei se era um filme Um episódio Longo Que ele Vai lutar Contra um Deus O Dragon Ball Super Pronto Ele vai lutar Contra um Deus Aí lá Consegue lutar Contra um Deus Não sei se ele vence Porque eu não assisti até o final Gente Mas eu soube que Depois já apareceu Um torneio Dos Deuses Aí que aparece Goku vai lutar Com um cara Que ele é assassino Ele consegue matar Matar não Destruir Tem até Umas mudanças de tempo Aí também Esse assassino Que ele consegue lutar O cara Avança no tempo Ele avança no tempo Ele sabe Qual é O golpe A velocidade Que Goku vai Ele se esquiva A gente pensa Que ele está parado Ele avança no tempo E daí Goku Aí depois Goku consegue se adaptar Aí vai É muito Goku é bom demais E vira sempre Uma evolução Ainda mais Porque Porque O desenho É focado em Goku Goku é o deus Agora sim A maioria das pessoas Que estão assistindo Elas conhecem Dragon Ball Elas conhecem Dragon Ball Mas eu queria saber A sua impressão Lembra do filme Do filme Live action Dragon Ball Live action Você já assistiu Que eu me lembro Não Eu não assisti não Eu ia começar a assistir E não comecei a assistir não Que absurdo Ó O Carlos Capão Tá dizendo Vegeta achava Thanos Pera aí Chamava Thanos De inseto E acabava com ele Ah é verdade Cara Inseto E dizia que era Que os sadins São os supremos Eles são deuses É Vegeta sempre Se idolatra O sangue Mas Vegeta é o melhor Cara É o melhor Ele é um cara É Ele tem uma bondade Nele Uma bondade bruta Ó E o Carlos Tá dizendo assim Esse assassino É o Hit O que tu dissesse Que vai O Hit É o Hit E ainda tá dizendo Você tem que ver Jair Ele é muito Hark 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 Tudo bem né Ele é Ele é isso mesmo É Então tá chegando aí Eu tô tentando assistir É só dizer que a gente Tá lotada Não precisa dizer com o que Né Mas se alguém se interessar Por mim Trabalha Por meus simbícios É Então entra em contato E quem quiser patrocinar O nosso canal Patrocinar a gente O nosso canal Que agora é nosso Né Querendo ou não Né É nosso Quem quiser patrocinar O nosso canal Entre em contato Com o Antonioni Que ele vai Vai conversar com você Viu Pra gente divulgar Seus produtos O que você quiser A gente divulga Muito bem Olha o Fernando Do Café Mática Professor de De Matemática Que até me ensinou Inglês Cara o cara é um gênio Viu Você tem que visitar O Café Mática De qualquer forma Então o Fernando Tá dizendo assim Se for live action Que eu estou pensando Foi bem vergonhoso É Vergonha alheia Também acho Não assisti Disseram que Foi horrível Assim Eu soube de comentários Péximo Soube de comentários Não sei Direito Mas isso foi muito fraco Muito ruim Muito ruim Muito ruim E eu estou com medo Viu Porque tem aí projetos Para um live action Descavaleiros Do Zodíacos E tem um projeto Também para a volta Deles O filme deles Em 3D Foi uma porcaria Eu nunca vi O negócio pegar Saga das 12 Casas Que é uma saga Enorme Que é uma saga Cheia de coisa E compactar Bem muito E colocar daquele jeito Daquele tamanhinho Num filme É isso É para quem Não tem noção Não tem noção Quer fazer a saga Das 12 Casas Faz E divide Faz Feito uma trilogia Trilogia com 12 Não Trilogia de 3 Não Eles fazem uma trilogia E dividem 12 Casas Em 4 Casas Em cada filme Dá 3 Vezes 4 Fernando Que é matemático Por favor 3 vezes 4 O 12 Tá entendendo Fazia um filme Não é É verdade Dividia Os cavaleiros Em grupos Fazia cada um A parte Para ir Ia resolvendo Mas não Acho que não tem que ter filme não Ou então faz o seguinte Faz a série inteira E o último capítulo Faz um filme Resolução de tudo Acabou É Ou então faz o seguinte É Entre uma Faz a série E entre uma temporada e outra Ou A motivação do vilão Para começar uma nova É Um novo enredo Você bota num filme E faz uma ligação Entre uma temporada e outra Faz um negócio assim Fica bem mais bonitinho Mais organizado E fica mais completo Fernando falou Fernando tá dizendo Não Foi o Fernando de Ali É o Carlos Capauan Tem um live action Feito por fã Que ficou muito bom Fala sobre Gohan E a batalha contra os androids Também já vi Muito bacana mesmo Vale a pena assistir Infelizmente eu não tenho o link Para botar aqui nem o vídeo Porque ele falou agora Mas eu me lembrei E assim como tem também O dos fãs que fizeram Para o Naruto Que ficou muito show de bola Muito show de bola Muito Sim então Você sabia que vai Dragon Ball Super Vai virar filme? Não Dragon Ball Super Broly E tem mais um vídeo De Dragon Ball Super Broly Que eu vou botar até um pouquinho De som aqui E vai tomar a sua tela Nesse exato momento Um trecho Uma cena Né Dragon Ball Super Super Broly 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 B-R-O-L-Y Broly Isso aí é a fase Suprema de Goku É A fase Dragon Ball Super Super Blue 5 não É Blue Né Sei lá Eu não sei o nome não Mas eu sei que é o último agora A fase dele Que o pessoal O pessoal reclamou muito O pessoal estava reclamando muito Porque não viram ele treinar Para chegar a essa evolução Simplesmente aconteceu Porque a gente está acostumado a ver em Dragon Ball Ele ir galgando Né Cada partezinha do conhecimento do poder Ele morre Morre Vai lá para a terra de Senyokaiô Treina Senyokaiô sempre se atualizando E atualizando Goku Né Que nem um programa de computador Que vai atualizando Baixando versão nova Versão nova Versão nova Até onde vai chegar Só Jesus sabe Né Só Goku sabe Só o Como é o nome Kamisama não Como é o nome do dragão Shailong Só Shailong sabe Ó Então Essa é uma pequena cena de luta Que vai estar no filme Que foi liberada Hoje No Twitter No Twitter E que você está vendo Pela primeira vez Aqui no Opta Geek E vão ter cenas Ainda mais ainda Vou conhecer Né Né Mas Eu sei que vai ser muito bom E cara Eu acho que amanhã A gente vai relembrar Uma turma Que esteve aqui No início Do Opta Geek Uma turma Que inclusive Foi lá Que a gente encontrou Você pode até pegar Pedaços do É né Fazer um revival Aqui Né Vai ser bem bacana Mas é porque Eu estou tentando Fazer live de lá Se for uma live de lá E não vai dar pra trazer As lembranças Do passado É mas se for uma live Dá pra Mas Dá Mas não vou levar O computador não Você leva pelo celular Vai Vai Mas Essa é uma live O que vale é live Mas vai lembrar do passado Se eles forem Né Esse brownie é bom Carlos falou Esse brownie é bom mesmo Eu acho que sim Agora eu queria brownie Me deu Foi fome É Eu também Brownie de chocolate Agora ia ser muito massa Italo Lanches Agora ia ser tudo de bom Quiser patrocinar É Italo McDonald's Precisa muita coisa não Aqui não tem McDonald's Aqui não tem Samboy Aqui não tem Burger King Aqui é Italo Lanches Italo Lanches Se você ver Cara ele tem um Não dele né A gente não tá ganhando nada Pra falar aqui dele não Mas ele tem um cachorro quente É porque é bom Prensado E gratinado Mas porque quando é bom A gente fala de graça Meu irmão Mas porque ela é com ele É teu também É né É verdade Tem um hambúrguer Que é assim Chega dói o Max Abri a boca pra morder É muito bacana Vamos comprar um Então tchau Tchau meu gente Que a gente vai comer Tchau Até a próxima Obrigado Olha lá Até a próxima